Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês um novo vídeo bem bacana e diferenciado aí, né mano? Hoje nós vamos estar dando meio que uma olhada aqui por cima no jogo do Minecraft Earth, tudo bem? Acho que ontem os desenvolvedores postaram que estaria com acesso antecipado aí pra quase todo o mundo. E basicamente essa informação não serve pra nada, né cara? Mas se você tem um celular aí que cumpre os requisitos, procura lá no Google Play Minecraft Earth. Eu fiz alguns métodos aqui, cara, instalei APK essas coisas aí. Basicamente então a gente tá conseguindo meio que ver a interface do jogo. Jogar em si eu não vou conseguir porque aparentemente não tá tendo, tipo, alguns recursos que era pra ter espalhado pelo ambiente aí espalhados, né cara? Então não dá pra coletar material nem nada do tipo. De qualquer maneira, tem uma musiquinha do Minecraft bem relaxante nesse jogo, mano. E eu achei interessante. E aqui ó, tome cuidado, não entre em áreas perigosas ou restritas enquanto joga. É proibido invadir propriedade particular. Vai ter todos os tipos de avisos aqui, cara. Então realmente eles estão tomando bastante cuidado nessa parte. E aí vocês podem ver, ó, aqui basicamente a gente tem um mapa. Esse mapa aqui em si, pra vocês aí que querem roubar alguém, tô zoando. Aqui basicamente é o mapa de onde eu moro, né cara? Inclusive aqui é o lugar onde tem as casas. Tem uma, essas partes da cor cinza são ruas ou avenidas, tudo bem? E basicamente é um mapa completo. Em teoria era pra aparecer alguns itens aqui como madeira, alguns mobs, essas coisas. Acho que vai tá aparecendo um print pra vocês aí na tela de como era pra ser. Mas de qualquer maneira não tá aparecendo justamente porque eu acredito que não tá disponível oficialmente pro Brasil, né? Como eu disse, os desenvolvedores falaram que estaria disponível em todo o mundo nas próximas 24 horas. Se eu não disse, tô falando agora. Eles postaram isso ontem, acho que foi lá pras 4 horas da tarde. Então ainda tem um tempo pra ver se vai aparecer alguma coisa. Se aparecer aí eu trago outros vídeos no canal mostrando com vocês gameplay aí. Provavelmente eu dando um rolê por nenhum lugar, né cara? Eu só vou tá aqui no quintal de casa mesmo pra me tentar mostrar com vocês. Mas é isso aí, tá bom? Bom, a musiquinha é bem da hora, mas eu vou baixar ela aqui pra não ficar atrapalhando tanto o vídeo. Nem sei se vai atrapalhar na verdade porque o áudio vai captar só do microfone aí. Mas aí então vamos ver essa interface, né? Aqui por baixo a gente já tem as 5 opções aí nativas, né? Vamos começar primeiramente com a do baú. A do baú aqui é o nosso inventário. E dentro da opção do inventário você tem mais opções ali pra selecionar itens, coisas da natureza, mobs aí, essas coisas. É bem interessante, né cara? Mas como não tem nada aqui a gente não vai conseguir ver. Mas o sistema de classificação é bem bacana. Tá aparecendo um texto aqui na minha tela, né? Ó, uau, presentes. Vamos andar e coletar dois tocáveis para ver o que podemos encontrar. Cuidado para não invadir. Beleza, cuidado não invado na verdade, né? Isso aqui é só referências aí. Mas segundo jogo aqui ele tá identificando que tem presentes. Vocês podem ver que eu tô meio que andando aqui, mas tecnicamente eu tô parado dentro do guarda-roupa, cara. Porque eu vi lá dentro do guarda-roupa, né? Mas é isso aí, né? Tem uma bússola ali em cima também. E é isso aí. Mas vamos continuar nas opções aqui de baixo. A segunda opção, bem bacana mesmo, cara. Essa aqui é basicamente a opção de chapa de construção. Ela serve basicamente pra gente tá tendo algumas estruturas pra construir. Vocês podem ver que basicamente aqui, ó, clique em ok. E a gente tem essa estrutura. Tá escrito ali a opção verde ali, construir. Só que não dá pra mim construir porque eu não tenho material. Acho que precisa de material. Ou pelo menos meu celular não aceita aí as coisas que dá pra construir. É um vídeo bem complexo aí mesmo só pra gente ver interface, né? De qualquer maneira, realmente espero que vocês estejam pelo menos curtindo, né? Olha só que interessante. Aqui a gente tem essa estrutura. Acho que a gente vai ter todos os materiais aí. Quando você for jogar Minecraft Shirt, se o seu for disponível e compartilhar essas coisas. Quando você apertar pra construir, que é o que eu vou fazer aqui agora. Meio que aquela estrutura que você vai tá vendo. Você vai conseguir posicionar ela em escala menor ou em escala muito grande em algum lugar aí. Que você vai tá achando no seu quintal, dentro da sua casa, essas coisas, tá bem? E você pode pegar aquele material lá, meio que quebrar, fazer outro tipo de construções. Mas vai ter um espaço limitado aí, que eu acho que aquela lá é de 8 por 8 por 8, né, cara? Que é o espaço tridimensional aí. Que é 8 de altura, 8 de largura e 8 de tamanho. Acho que é esse o nome, né, cara? Tanto faz. Mas aí vocês podem ver que tá carregando aqui, né? Esses loads eles estão demorando só um pouquinho. Mas é algo bem, é, como vemos, irritante. E aí, ó. Hora, hora da ar. Tá, sei lá. Nossa, tá escrito até a hora da ar. Acho que era pra ser hora do ar, né? Está na hora de colocar sua chapa de construção no seu mundo. Mova seu dispositivo para encontrar uma superfície plana. Animais de estimação são permitidos. Bom, tá mandando eu mover aqui pra encontrar uma superfície plana. E agora eu pensei em uma coisa pra ver se vai funcionar. Mas eu vou dar um corte que é realmente rápido e eu já volto. É, basicamente eu não tenho uma ideia aqui, cara. É só deixar meu celular deitado, mas não funcionou. E justamente por isso que eu não posso construir nem nada, né, cara? Acho que o material impacta um pouco, bastante. Mas acredito que essa parte aqui de... Talvez o celular não tenha algum recurso aí que sirva pra localizar essas superfícies planas. Vocês podem ver que tá escrito ali, ó. Use a AR em um local seguro. AR aí é basicamente abreviação pra português aí. Realidade aumentada, né? E basicamente é um recurso aí que o meu celular, ele não tem nativamente, né, mano? Eu tive que instalar uma PK de um serviço da Google Play que fornecia aí, pelo menos, sei lá, acho que os dados pra mim conseguir entrar nesse jogo. Mas em si as funções, acho que tem que vir no próprio dispositivo, né? Vamos clicar no botão lá em cima pra voltar então, né, cara? Porque a gente tem mais interface pra ver aqui. E é isso aí, né? Também com relação a clicar nas opções aqui, nos botões, essas coisas, acredito que tá um pouquinho mal redimensionado. Não sei se a tela do meu celular é grande demais ou não. Mas também é algo que vale a pena destacar, né? Bom, continuando aqui então, vamos pra terceira opção, que é faça coisas. Aqui a gente tem basicamente opções pra você conseguir fazer aí aquelas coisas básicas, né? Acho que cozinhar carvão, cozinhar carvantes, né? Cozinhar carne e essas outras coisas. E basicamente então, aqui na parte de criação, vai ser o craft normal. E aí você pode craftar várias coisas, né, cara? Só não pode craftar mob, graças a Deus. Se eu clicar aqui, deixa eu ver, ó. Bancada está vazia. Pega uma receita disponível para começar a criar algo. Acho que vai ter que ter receitas pré-prontas aí já pra você fazer as coisas. Vamos sair daqui então. Saiu mais uma vez. Vamos pra quarta opção. Essa daqui, ó. Basicamente então, é uma opção que a gente vai ser redirecionado pra outras opções. E é bem legal porque aqui a gente tem a opção de juntar-se a amigo. Aí acho que basicamente você vai ter que meio que olhar pro redor pra reconhecer um amigo. Mas como o meu celular, mais uma vez, não tem aqueles recursos de realidade aumentada. Acho que a gente vai estar limitado a nada, né? Bom, aí tem escanear código aqui também. Olha o seu redor para nos ajudar a preparar tudo. Não sei direita... Não sei realmente o que que é isso, né? Tem parte dos desafios. Desafios diários. Ó. É quase sexta-feira. Concluo os dois desafios. Acho que toda sexta-feira tem desafio novo, né? E aqui então é bem interessante porque é legal, né, cara? Acho que é uma maneira bem diferente de você interagir com o próprio jogador. Colocando desafios pra ele, tipo, dar uns rolês pela cidade e essas coisas. Bacana, né, mano? Tem desafio aí semanal também. Que acho que é o que a gente tá agora, né? Deixa eu ver. Tem desafio aí da carreira. Que eu acho que é pra você obter conquista, essas coisas. E aí tem um outro ali. Não há desafios de eventos. Esse aqui é o último ali, que é uma bandeirinha desafios que você vai receber em eventos. Bom, aí tem as configurações aqui, que é interessante a gente ver. Porque tem ali a música, que você pode diminuir e aumentar, efeitos sonoros, vibração. Você pode desligar se você quiser. Acho que a vibração vai ser com relação a colocar blocos e quebrar blocos. Modo precisão. Acho que isso aqui, não sei se vai adiantar alguma coisa se a gente ativar ou não. Mas é isso aí, né, cara? Tem modo brilhante também, que não sei pra que que serve. Talvez seja pra ambientes noturnos. Com certeza deve ser isso. Idioma. Vocês podem ver que tem disponível pra português no Brasil. E tem vários outros aqui. Então, Minecraft Church tá realmente em quase todos os lugares do mundo. Aí aqui tem a opção de conta, né, mano? Vocês podem ver que eu tô com a minha Ponteiro Gamer 1 ali. Que é o meu name tag, né, cara? Acho que é name tag o nome aí. Lá da Xbox Live. Inclusive, se você não sabia, tá aí. E aí, basicamente, a gente tem outras coisas aqui, como vídeo de segurança. Que eu acredito que eu vou clicar aqui, mas eu vou me arrepender. Deixa eu voltar aqui. Acho que vai mostrar alguma coisa do vídeo de segurança, realmente, de como se comportar jogando Minecraft Church, né, cara? Tipo, não saindo no meio da avenida com um monte de carro. E aí a gente tem outras coisas aqui, né, cara? Vamos sair daqui. E vamos agora pra... Sair daqui, né, cara? Vamos pra última opção, que é essa barraquinha, né? Que provavelmente é a loja do jogo. Exatamente. A loja aí serve pra você tá fazendo o seguinte, né, cara? Tá comprando aí meio que chapas de construção, que você vai comprar com rubis. Meu Deus do céu, que coisa estranha, né? Mas, basicamente, rubis aí, cara. É como se fosse os maricões do Minecraft. E, basicamente, então, você vai ter a opção de gastar dinheiro aí comprando eles. Eu não sei se tem como você conseguir esses rubis de outra maneira. Mas uma coisa que vale ressaltar, né, cara? Que eu até esqueci de mencionar. É que aqui na parte das chapas de construção, você pode desbloquear outras aí, conforme você vai avançando de nível. Que é coletando materiais, fazendo desafios semanais, diários, essas coisas. E, basicamente, eu vi lá num vídeo do youtuber, que aqui vocês podem ver que a opção verde tá meio que... A opção verde. A opção construir tá com esse retângulo verde em volta dela, correto? Aí do lado tem esse botão que tem um triângulo no meio, que é como se fosse um play, né, mano? E esse play aí, ele tá com a cor cinza. Acredito, então, que a gente tem uma limitação aí. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ficar da cor verde. Porque no vídeo do cara que eu vi lá, tava da cor verde, cara. E aí vocês podem ver que, tipo, aqui a gente tem a estrutura, né? E bem ali no canto a gente tem a opção ali... Opção, né? A informação que é 8x8, né? Então, meio que é 8 de largura e 8 de largura também, cara. Esqueci o nome aí. Mas vocês compreenderam, né? Tem bastante construção aqui. Acho que vai até o nível 20. O resto tem que ser com diamantes, essas coisas. Agora vamos pra parte interessante, porque não acabou ainda, né, mano? Se você clicar ali na parte de cima, né? Onde tá a caninha do personagem. Você vem pra essa tela aqui. Aqui a gente vai ter a visão geral do nosso personagem. Aqui vocês podem ver que eu joguei 4 minutos ao todo, né, mano? E basicamente é pouco tempo. Não quebrei nenhum bloco, não matei nenhum mob, essas coisas. E aí vamos vir aqui pra parte dos personagens. Que é a parte onde a gente pode estar editando. Deixa eu jogar essa skin fora, né, cara? Beleza? E aqui a gente pode criar até, acho que, 5 modelos aí do Steve. Do Steve, não. De qualquer skin que você quiser. Vamos clicar em um novo aqui. Vamos clicar pra criar. Tá meio bugado essa opção de botões, como eu mencionei pra vocês. Vamos ver se eu consigo clicar aqui. Criar. Oh yeah. Bom, foi pro Steve de novo, né? Acho que é padrão aí. De qualquer maneira, aqui a gente tem algumas coisas que estão em destaque. Que são roupas aí que acho que vêm com gestos, aparentemente. Porque quando eu clico em cima de uma, olha só. Eu não sei se geralmente é pra... Olha que da hora. Na verdade são coisas animadas, né? Deixa eu clicar ali na primeira. É, aí ó. Eu não sei se são gestos que a gente vai conseguir fazer normalmente. E vai vir com a skin, né? Você tem que gastar minecões aí, né, cara? Eles apareceram aqui no jogo, o psico não ia aparecer. Então se você clicar em cima dos minecões ali, provavelmente você vai ser reedicionado pro site de compra. Mas aí a gente tem outros aqui, ó. Da hora, da hora. Deixa eu virar aqui pra parte certa, né, mano? Bom. Interessante, né? Deixa eu abaixar um pouquinho a música aqui de novo. Agora a gente vai vir pra primeira opção aqui, então. Que é onde você encontra todos esses negócios aqui mais ampliados. Você pode ampliar a tela também pra ver, ó. Bacana, bacana. Deixa eu colocar aqui no segundo só pra gente ver se vai ficar na tela toda. Aí, ó. Caraca, é da hora, mano. É da hora. Como você vai jogar isso aqui, geralmente, com um amigo, né, cara? Ou sozinho aí. Não vai fazer tanta diferença, mas em servidor seria bem bacana. Vamos voltar aqui de novo. Vamos clicar aqui no pincelzinho do meio, né, mano? Que é a opção destaques. Na verdade, não. É a opção criador de personagem, né? E aqui a gente vai ter mais coisas aí que você vai poder estar testando no seu personagem. Acho que esses gestos aqui não vêm com a skin, né? São padrões aí só pra você testar as roupas. Bom, mas aí tem um bonequinho aqui primeiro, né, cara? Que é da parte da esquerda. Vamos clicar nele ali pra ver o que que é. Aqui é o editor de skin que a gente tem no próprio Minecraft, né? Interessante. Vamos clicar aqui em alguma opção. Mudou nada? Acho que dá pra mudar a cor ali pelo menos, né? É bem complexo aqui essa parte. Não é complexo, né, mano? Mas é bem difícil de se manusear aí. Olha só que barbaridade que eu estou fazendo, né? Bom, tá carregando aos poucos aqui. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, tava carregando bem devagar. Mas agora já tá dando aquela facilitada e tá bugadão o olho. Meu Deus do céu, mano. Misericórdia. Tem mais coisas aqui. É como se fosse aquele editor de personagem que a gente tem no jogo. Meu Deus, hein? Agora, mano, muito bonito essa skin. Fala aí. Meu Deus. Deixa eu ver se dá pra alterar o tamanho do personagem. Altura. Dá pra deixar bem baixo. Dá. E aqui, meu Deus, que da hora. Bom, basicamente é isso aí, né? Vamos voltar aqui. Vamos clicar no cabide aqui, aparentemente, né? E aqui a gente vai ter, acho que só opções de customização, né? Basicamente, não tem quase nada de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aí. Item traseiro, item... Ó, tem luvas aqui. Que interessante, mano. Vamos clicar aqui nesse item de rosto aqui pra ver se vai aparecer alguma coisa. Vai ficar carregando, né? Bom, só um vídeo de demonstração pra vocês, né, cara? Acredito que eu mostrei quase todas as opções aí. Acho que só faltou clicar nessa bússola pra vocês verem aqui, ó. Que não faz quase nada. Mas é isso aí, né? Se um dia eu conseguir jogar esse jogo aqui, eu vou mostrar com vocês com mais detalhes. E a última coisa aí, né, cara? Vocês podem ver que tem um círculo em volta do meu personagem. É como se fosse um espaço aí que você vai ter pra interagir com as coisas, né? Então, meio que... Esse círculo todo aqui, se tiver algum mob dentro, algum item, eu posso clicar em cima pra interagir. E aí eu vou capturar, vou pegar o bloco, essas coisas aí. É, pra quem jogou Pokémon GO sabe que é quase o mesmo esquema, né? Mas, de qualquer maneira, eu realmente espero que vocês tenham curtido, né, cara? Deu uns quase 15 minutos de vídeo aí. Bem simples, acredito eu. Mas é só pra mostrar com vocês a interface. Se você gostou, não se esquece aí. Deixa o like. Se você, pelo menos, quiser testar essa interface aqui, né, cara? Desse jeito aqui. Como eu disse, tenta ir na Google Play. Se não funcionar e vocês quiserem aí que eu trago um tutorial no canal. Fiquem ligados aí. E comentem, por favor, né, cara? Senão, nunca vou saber. E é isso aí, beleza? Muito obrigado a todo mundo que vi a gente aqui. Tamo junto. Valeu. Valeu.